de lançamento do livro do Wolfgang Smith, O Enigma Quântico, o Olavo fala, olha, a gente está lançando o livro do Smith porque ele é alguém que passou pelo perenalismo, mas saiu e defende o esoterismo, mas sobre bases cristãs, ao contrário do que René Guénon e Schuon fazem. Mais especificamente em O Reino da Quantidade, porque o Wolfgang Smith leu O Reino da Quantidade, viu essa explicação, como ele era físico, ele percebeu, não, espera aí, só que eu resolvo problemas da física quântica com essa doutrina cosmológica, e foi se aprofundar. E viu que tinha toda uma literatura tomista e neotomista a respeito do assunto. Mas só que o que o Olavo está falando, na realidade, não é bem verdade. Guénon, como a gente viu, ele não usa conceitos islâmicos para defender. Até porque a escola islâmica de teologia é contrária a essa posição. Mas, de qualquer forma, o que é importante aqui é perceber que usar termos cristãos de uma cosmologia cristã para defender o esoterismo ou o perenalismo, ou, enfim, não torna ninguém não perenalista, ou, digamos assim, não demonstra que a pessoa tenha se distanciado da agenda perenalista. A pessoa só está fazendo o que o próprio Guénon fez, explicando uma doutrina cosmológica em termos cristãos, da filosofia cristã ocidental. E, no caso especificamente do Wolfgang Smith, a coisa é mais complicada, porque, ok, ele começa a explicar essa cosmologia tradicional em termos cristãos, mas ele vai mais longe do que isso. Então, vamos ver aqui o verdadeiro Wolfgang Smith. Aqui a gente tem o livro do Jean Bies, Retornando ao Essencial. Essa editora é uma editora perenalista. Aqui você tem um resumo do livro, em que, em um dos trechos, há uma referência a um tipo de celebração autobiográfica do eterno feminino, que destaca a função das mulheres, as manifestações, como manifestações da energia criativa. Isso aí é tantrismo, também conhecido como tantrismo. E tem uma opinião do Wolfgang Smith sobre o livro, em que ele diz que é um livro de um dos grandes, fala muito bem do livro, de um dos grandes expoentes da filosofia perene. O Wolfgang Smith tem um outro livro, que é a Gnose Cristã, de São Paulo ao Mestre Eckhart. O Mestre Eckhart, é bom lembrar, é um herético. Em que ele defende aqui, ele não nega a criação na forma cristã, mas ele complementa com uma influência cabalística da criação de a partir de Deus, mas em Deus. É o mesmo conceito neoplatônico. E o que o leva a estudar e a defender, na realidade, que é o que ele faz nesse livro, a cabala cristã. Inclusive, Iata Boehm. Ou seja, você tem no Wolfgang Smith, essa referência à cabala cristã, é a referência à Shekinah. Shekinah é, como diz aqui o Gershon Schoelen, que é a maior autoridade acadêmica em cabala, é o eterno feminino da cabala. Se vocês buscarem na internet esses autores, todos referidos, você vai ver que todos têm referências à Sofia, à Shekinah. Aqui tem uma review de um livro do Gershon Schoelen, feito pelo Mircea Eliade, em que também é uma referência à Shekinah. Então, aqui tem um site tradicionalista católico, você tem uma crítica ao que ele chama de judaísmo tridentino, em que ele fala da relação entre Shekinah e o culto a Ashera. E ele aponta aqui que a ideia de Shekinah não é uma ideia bíblica, é uma ideia rabínica que foi criada 100 a 400 anos depois de Jesus. Então, na realidade, estou tentando passar o mais rápido possível aqui, as afirmações do que o Olavo faz nesse vídeo, elas são absolutamente despropositadas. Você não precisa defender o esoterismo perennialista, primeiro, ao defender o esoterismo ou perennialismo, você não está necessariamente defendendo o sufismo. Dois, que ao utilizar a cosmologia conforme está registrada em Santo Tomás de Aquino, em toda a tradição tomista ocidental, não quer dizer que você tenha abandonado o projeto, muito pelo contrário, porque assim como é feito com a Virgem Maria, utilizar a doutrina de Santo Tomás de Aquino, mais especificamente a cosmologia, como uma forma de interface dessas ideias, inserir essas ideias dentro das ideias perennialistas, o esoterismo e o guinossicismo dentro do catolicismo, é uma das formas mais óbvias de se tentar fazer essa penetração. Então, quando você tem alunos Olavo lançando livros de Santo Tomás de Aquino e gente na internet mostrando o livro, falando, olha, vejam como esse pessoal é muito cristão, eles não querem destruir a igreja ou eles não têm um plano para destruir a tradição da igreja, toda análise precisa de um contexto e é esse contexto que está faltando. As pessoas têm que entender exatamente que tipo de conexão existe. Wolfgang Smith, ele pode ser um dos que abandonaram o projeto de islamização, mas ele claramente não é alguém que tenha abandonado o projeto de guinossicização, se você preferir. O que é isso? Obrigado.